Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos à nossa segunda aula. Nesta aula vamos falar sobre as propriedades do solo. Neste tópico vamos abordar as propriedades físicas do solo. Lembra vocês de estarem com caneta e caderno em mãos, porque veremos alguns conceitos novos e importantes. Vamos lá. As principais propriedades físicas do solo são a textura, a estrutura, a densidade, porosidade, consistência e a cor. Então vamos começar pela textura. A textura está relacionada às dimensões e características das partículas. Veremos que o tamanho das partículas influencia na característica do solo. A textura é a principal propriedade física do solo e está diretamente relacionada à sua utilização e produtividade. Para determinarmos a textura do solo, podemos fazê-lo através de análise laboratorial ou a campo, por aproximação por meio do tato e as sensações que cada partícula transmite. As principais partículas do solo são a areia, o silt e a argila. As partículas de areia têm tamanho entre 0,05 e 2 mm, apresentam aspereza ao tato e não são plásticas nem pegajosas. São responsáveis pelo aparecimento dos macroporos e pela aeração do solo e retêm pouca água e nutrientes. As partículas de silt têm tamanho entre 0,002 e 0,05 mm, apresentam sensações de sedosidade ao tato e retêm pouca água e nutrientes. As argilas possuem tamanho menor que 0,002 mm. Ao tato são pegajosas e plásticas quando molhadas. Promovem a estruturação do solo, promovem o aparecimento de muitos poros, principalmente os microporos, e retêm muita água e nutrientes. A proporção entre essas partículas do solo influencia nas características do solo, pois podemos ter solos mais arenosos ou argilosos. Isso influencia no manejo do solo. Vamos ver a seguir algumas diferenças importantes entre solos arenosos e solos argilosos. Solos arenosos são mais permeáveis, ou seja, absorvem melhor a água, porém não retêm água. A água evapora mais rápido nesses solos, que são solos mais leves, fáceis de trabalhar, têm pouca coesão entre as partículas e são mais susceptíveis à erosão. Já os solos argilosos são solos que têm baixa permeabilidade, ou seja, dificultam a infiltração de água. Porém, a água evapora com mais dificuldade nesses solos, que são solos mal drenados, ou seja, úmidos. São também solos pesados, com maior dificuldade de cultivar, e apresentam coloração escura. A outra propriedade física do solo é a estrutura. A estrutura é a relação entre agregados e porosidade. As partículas do solo, areia, silt e argila, se unem através das forças de adesão e coesão e formam os agregados do solo. Os agregados podem ser definidos de forma grosseira como pequenos torrões de solo que apresentam estabilidade. Entre as partículas do solo e os agregados, formam espaços vazios, que são os poros do solo. Como podemos ver na imagem, à esquerda temos o agregado, que é a união entre partículas unitárias do solo, que vocês já sabem que são a areia, o silt e a argila. À direita, vemos os poros do solo, que se formam a partir dos espaços vazios entre os agregados do solo. Então, nós temos poros nos agregados e entre os agregados. Observem essa imagem com diferentes amostras de agregação de solo. Podemos observar que no solo C, praticamente não há agregação, sendo assim um solo frágil e muito fácil de sofrer erosão. Então, podemos perceber a importância da estrutura do solo para torná-lo menos susceptível à erosão. A nossa próxima propriedade física é a densidade. A densidade do solo é a relação entre a massa e o volume do solo. A densidade do solo é dada pela fórmula. A densidade do solo é a relação entre a massa e o volume do solo. A densidade do solo é dada pela fórmula onde M é a massa e V o volume. Ou seja, a densidade do solo é a sua massa dividida pelo seu volume. A unidade da densidade pode ser expressa por gramas por centímetro cúbico, quilos por decímetro cúbico e miligramas por decímetro cúbico. Normalmente, os solos apresentam densidades variando entre 1,1 e 1,6 kg por decímetro cúbico. Quando ocorre o aumento da densidade, com valores chegando a 1,7 ou 1,8 kg por decímetro cúbico, podem ocorrer os problemas de compactação do solo, o que acarreta diversos problemas como limita o crescimento radicular, diminui a infiltração de água, reduz a capacidade de infiltração de água e ar, dificulta a germinação de sementes e as trocas gasosas. As principais situações que favorecem a compactação do solo são solos com pouca matéria orgânica, solos argilosos que tendem a se compactar mais que os solos arenosos, tráfego intenso de máquinas sobre o solo, principalmente em solos úmidos e solos com pouca agregação. Temos também o pisoteio excessivo de animais quando a carga é incompatível com a área disponível. Algumas práticas podem ser adotadas para resolver o problema. São elas, trafegar com máquinas apenas quando necessário e em solo seco, tentar usar rodados mais largos nas máquinas agrícolas, ou seja, rodas mais largas, o que distribui o peso da máquina em uma área maior. Utilizar carga animal compatível com o tamanho da área e a oferta de forragem, utilizar plantas de cobertura, principalmente as que têm um sistema radicular mais agressivo, e existem algumas práticas mecânicas que podem ser adotadas, como a subsolagem e a escarificação, que são práticas para descompactar o solo. No caso da subsolagem, ela atinge camadas mais profundas do solo, superior a 40 cm. Agora, vamos falar da porosidade, que é mais uma propriedade física do solo. A porosidade é o volume de vazios que o solo apresenta. Os solos apresentam valores de porosidade em torno de 30 a 60%, e esses poros se dividem em macroporos e microporos. Os macroporos têm diâmetro maior que 0,06 mm, e são os responsáveis pela aeração do solo. Já os microporos têm diâmetro menor que 0,06 mm, e são os principais responsáveis pela retenção de água no solo. Solos com predominância de argilas têm maior microporosidade e maior quantidade total de poros. Já os solos arenosos têm menor porosidade, porém, apresentam maior quantidade de macroporos. Assim, podemos afirmar que a textura do solo influencia na sua porosidade. A estrutura do solo também influencia na sua porosidade. Solos bem estruturados, ou seja, solos com boa agregação, têm maior volume total de poros. A matéria orgânica também irá influenciar nessa propriedade, devido à sua natureza porosa, que também contribui para a estrutura do solo. A consistência é outra propriedade do solo. A consistência trata do comportamento do solo em diferentes umidades. Solos secos apresentam propriedades relacionadas à dureza. Solos úmidos apresentam propriedades relacionadas à friabilidade. Solos molhados apresentam propriedades relacionadas à pegajosidade e plasticidade. Essa propriedade é importante quando vamos fazer alguma operação de preparo do solo, sendo que o ideal é trabalhar o solo quando ele está úmido, ou seja, friável, pois nesse ponto de umidade se atinge o melhor rendimento operacional. Por último, temos a cor. A cor é uma característica morfológica do solo de fácil visualização e determinação. Essa propriedade é importante, pois ela está ligada à interferência sobre a ocorrência de processos pedogenéticos, que vimos na aula 1, ou à avaliação de características importantes do solo. Também é importante para a classificação dos solos em diferentes classes. A cor possibilita a identificação de horizontes do solo e ocorrência de processos pedogenéticos. A cor do solo é determinada principalmente pelos óxidos de ferro e a matéria orgânica. Bem, pessoal, vamos para o nosso próximo tópico, onde falaremos sobre as propriedades químicas do solo. No Brasil, há um predomínio de solos altamente intemperizados, como os latossolos e argissolos. São solos que ocupam grandes áreas cultivadas. Devido à sua formação e sua mineralogia, são solos altamente intemperizados, ou seja, solos que sofreram ação intensa dos agentes do intemperismo. E apresentam algumas propriedades agronomicamente desejáveis, como boa profundidade, boa porosidade e alta permeabilidade, estrutura estável. Porém, apresentam algumas características indesejáveis, como alta acidez, baixa reserva de nutrientes, baixa capacidade de troca de cátions. Entenderemos melhor essas características mais à frente. Os fatores de solo que influenciam no crescimento das plantas podem ser classificados em mineralógicos, químicos, físicos e biológicos. Entre os fatores químicos, destacam a composição mineralógica, a reação do solo, ou seja, o pH do solo, o teor de matéria orgânica, a disponibilidade de nutrientes e a presença de elementos potencialmente tóxicos e etc. Esses fatores podem influenciar positivamente ou negativamente no desenvolvimento das plantas. Com relação às propriedades mineralógicas, os elementos presentes no solo são originados do material de origem do solo e da sua intemperização. Assim, a composição mineralógica do solo determina maior ou menor disponibilidade desses elementos essenciais para as plantas e a presença de elementos tóxicos. A matéria orgânica do solo pode ser entendida como uma fração do solo que compreende todos os organismos vivos e seus restos que se encontram no solo em diferentes estados de decomposição. Ela tem a capacidade de interagir com os demais componentes do solo, alterando as propriedades químicas, físicas e biológicas. Há uma diversidade química nos componentes da matéria orgânica, fazendo com que ela tenha ação tamponante em uma faixa ampla de pH do solo, ou seja, ela tem uma boa capacidade de dificultar mudanças no pH do solo. Além disso, ela é fonte de nutrientes, aumenta a retenção de água, agregação do solo, aumenta a CTC do solo, ou seja, disponibiliza cargas negativas em solos com baixa CTC. Falaremos agora sobre as cargas elétricas do solo. O solo apresenta cargas elétricas que são originadas dos processos de formação do solo. A estrutura da fração mineral do solo é cheia de falhas, distorções e substituições. E quanto menor for a fração mineral do solo, no caso as argilas, como já vimos, maiores são as imperfeições. São principalmente esses defeitos que geram o desbalanço de carga elétrica, o que ocorre também na matéria orgânica. A maior parte das cargas elétricas do solo se concentra na fração de tamanho argila, tanto orgânica quanto mineral, ou seja, as menores partículas do solo. Mas afinal, para que servem essas cargas elétricas? As cargas elétricas têm um papel fundamental no ecossistema, pois são responsáveis pela adsorção de nutrientes, ou seja, reter, segurar os nutrientes que serão utilizados pelas plantas para o seu desenvolvimento. Se não existissem essas cargas elétricas, os nutrientes seriam lavados para fora do perfil do solo pela água que infiltra. Existem dois tipos de cargas no solo, as cargas permanentes e as cargas dependentes de pH. As cargas permanentes surgem da substituição isomórfica, ou seja, das imperfeições na estrutura da fração mineral. As cargas dependentes de pH surgem em função das mudanças do pH do solo. A medida das cargas elétricas negativas do solo é chamada de CTC do solo, que é a capacidade de troca de cátions, ou cationica. E as medidas das cargas elétricas positivas é a CTA, que é a capacidade de troca de ânions. Normalmente, existem mais cargas negativas que positivas no solo. Vamos falar agora da adsorção e troca de íons. A adsorção é a retenção dos íons. É bom lembrar que os nutrientes que são utilizados pelas plantas são absorvidos na forma iônica. É isso que permite que eles sejam retidos pelas cargas do solo. E quando falamos de adsorção, falamos do processo reversível de retenção dos íons da solução do solo pelas partículas da fração argila. É bom lembrar que os nutrientes são adsorvidos pelas plantas através das raízes, na forma iônica, quando estão dissolvidos na solução do solo. Como nós vimos, a solução do solo é a fase líquida do solo. Como a adsorção é um processo reversível, os íons são retidos na fração argila do solo, com força suficiente para impedir que eles sejam carregados pela água que infiltra, mas não o suficiente que impeçam que eles fiquem disponíveis às plantas. Ou seja, as cargas do solo seguram esses nutrientes para quando a planta precisar absorvê-los. Impedem, ao mesmo tempo que a água que infiltra, levem eles embora. Como vocês podem ver na imagem, à esquerda temos uma partícula de fração argila e nutrientes retidos nela, como o cálcio e o potássio. À direita temos a solução do solo e íons dissolvidos nela. Essas duas setinhas contrárias indicam que o processo é reversível. A fração argila retém os nutrientes da solução do solo e pode depois disponibilizá-lo de novo na solução do solo para que a planta os absorva. Vamos falar agora da CTC, que é a capacidade de troca de cátions. A CTC é a quantidade de cátions, como vocês devem lembrar, lá da química, cátions são partículas carregadas positivamente. Então a CTC é a quantidade de cátions que o solo é capaz de reter por unidade de peso. É uma medida muito importante para a fertilidade do solo. A CTC varia de acordo com o pH do solo. Temos dois tipos de CTC, a CTC efetiva ou real e a CTC potencial. A CTC efetiva ou real é determinada ao pH do solo e a CTC potencial é determinada como a solução a pH 7. Para determinados na CTC potencial, utilizamos a seguinte fórmula, onde T é a CTC potencial, que será determinada pela soma dos seguintes valores dos elementos absorvidos. Cálcio, mais magnésio, mais potássio, mais sódio, mais hidrogênio, mais alumínio. Temos também a soma dos elementos cálcio, magnésio, mais potássio, mais sódio, que são chamados de bases trocáveis e a soma deles é a soma de bases. E a porcentagem que essas bases representam na CTC potencial é chamada de saturação por bases, de símbolo V. Para determinar a saturação de bases de um solo, é só dividirmos a soma de bases pelo valor da CTC potencial e multiplicarmos por 100. Quando um solo apresenta valor de saturação por bases menor que 50%, é chamado de distrófico. Quando o solo apresentar valor acima de 50%, é um solo eutrófico. Na prática, solos eutróficos são solos mais férteis, enquanto solos distróficos são solos pobres em nutrientes. Vamos ao nosso próximo tópico, no qual falaremos sobre as propriedades biológicas do solo. As propriedades biológicas dizem respeito aos organismos que vivem no solo. Uma grande quantidade de organismos vivem no solo e causam modificações nele. O solo pode ser considerado um organismo vivo devido à quantidade enorme de organismos que ele abriga, sendo que a maioria é microscópica, como fungos e bactérias. Temos os organismos benéficos, como os que compartilham nutrientes com as plantas, como as micorrisas, que são importantes na absorção de fósforo. E temos também as bactérias fixadoras de nitrogênio, que se associam à raiz das plantas e são capazes de retirar nitrogênio do ar atmosférico, deixando uma parte disponível às plantas. Mas temos também organismos que prejudicam as plantas, como os causadores de doenças. A maior parte dos organismos do solo atua na ciclagem de nutrientes, ou seja, decomposição de restos de plantas e animais, e com isso eles liberam nutrientes no solo que não estavam acessíveis às plantas até então. Vamos falar agora sobre a matéria orgânica do solo. O termo matéria orgânica significa todos os compostos do solo que contêm carbono orgânico. Pode ser entendida como a fração que compreende todos os organismos vivos e seus restos que se encontram no solo em diferentes estados de decomposição. Vamos falar um pouco sobre as funções da matéria orgânica. Na maior parte dos solos, o teor de matéria orgânica varia de 0,5% a 5%, sendo que em solos orgânicos pode apresentar valores mais altos. Ela propicia diversos benefícios para os sistemas de produção agrícola, benefícios químicos, físicos e biológicos. Em relação aos benefícios físicos, podemos citar que ela atua como agente cimentante dos agregados do solo, proporcionando maiores estabilidades a eles. Isso aumenta a resistência do solo à erosão. Os benefícios biológicos dizem respeito ao fato da matéria orgânica conter compostos de carbono que servem de fonte de energia e nutrientes para os organismos do solo. Vamos abordar agora os processos de imobilização e mineralização. O processo de imobilização acontece quando os micro-organismos decompõem restos vegetais e animais do solo, utilizando os compostos e energia resultantes para seu próprio metabolismo e reprodução. Ou seja, eles imobilizam uma parte dos nutrientes que estavam contidos nos resíduos vegetais. Quando ocorre a morte desses micro-organismos, eles liberam no solo os nutrientes por eles desabsorvidos na forma solúvel, tornando esses nutrientes disponíveis às plantas. Esse processo é chamado de mineralização. Vamos falar agora da relação carbono-nitrogênio. Quando um resíduo é adicionado ao solo, acontece um aumento da população microbiana, estimulada pela chegada de energia e nutrientes desses resíduos. Os tecidos micro-bianos têm, em média, uma concentração de 5% de nitrogênio, o que resulta em uma relação carbono-nitrogênio entre 20 e 30. Isso significa que quando o resíduo adicionado ao solo possui uma relação carbono-nitrogênio entre 20 e 30, ele fornecerá o nitrogênio que os micro-organismos necessitam. Com isso, não ocorrerá imobilização nem mineralização. Porém, se a relação carbono-nitrogênio for maior, os micro-organismos terão que buscar outras fontes de nitrogênio, consumindo, assim, formas de nitrogênio que estariam disponíveis às plantas, resultando em imobilização e podendo causar deficiência temporária de nitrogênio às plantas. Quando a relação carbono-nitrogênio do resíduo é menor, haverá excesso de nitrogênio, que será desprezado pelos micro-organismos, ficando disponível às plantas, levando ao processo de mineralização. Bom, pessoal, com isso nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e conseguido absorver pelo menos uma parte. Vou lembrar a vocês que eu estou disponível no ambiente virtual para qualquer dúvida. Lembra vocês de lerem a apostila, pois o assunto está mais aprofundado lá. Ela será muito útil para a realização das tarefas que vocês terão essa semana. Não esqueçam de acessar a sala virtual e participar dos fóruns de discussões. Até a nossa próxima aula. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.